E as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro entraram em vigor hoje. A lista das mudanças é extensa e inclui regras mais rígidas para o transporte de crianças e mais brandas na pontuação dos infratores. Quem dirige vai sentir as mudanças logo no começo. Afinal, são 57 alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Entre elas estão a ampliação de 20 para 40 pontos do limite para a suspensão da CNH, caso o condutor não tenha nenhuma infração gravíssima, em um ano. E a ampliação da validade do documento, que passa de 5 para 10 anos, dependendo da idade do motorista. De forma geral, quem usa a CNH para atividade comercial, quando você tem um acréscimo na pontuação, evidente que você fica um pouco mais permissivo para aqueles que estão sujeitos a serem penalizados nas rodovias, nas ruas, avenidas, por conta da fiscalização dos órgãos de trânsito. Por outro lado, os 10 anos de validade da CNH, para o segmento da ciência e principalmente da classe médica, é temeroso o que diz respeito à qualidade de vida do condutor nesse tempo de 10 anos para poder conduzir os veículos. Para quem costuma transportar crianças em cadeirinhas, também tem alteração. O uso do dispositivo no banco traseiro passa a ser obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos, que não tenham atingido 1,45 m de altura. Pela regra antiga, somente a idade da criança era levada em conta. O transporte de crianças na garupa de moto também mudou. Agora só poderão ser levadas como passageiras aquelas que têm no mínimo 10 anos, e não mais 7. Nas estradas também tem alteração. A obrigatoriedade dos faróis ligados ficou mais branda. Se antes o condutor era multado por não dirigir com as luzes ligadas nas rodovias dia e noite, agora elas só serão prioridades em pistas simples. Além disso, se estiverem em perímetros urbanos, não precisam estar acesas. São várias mudanças, inclusive na área de veículos. Você trata lá dos documentos eletrônicos, na emissão dos documentos eletrônicos, e de toda alteração no contexto geral, onde você tem um viés de desburocratização e ao mesmo tempo de inovação de algumas ações para poder implementar e melhorar a vida do cidadão. A lista das mudanças é grande. Impacta todos os motoristas que, pelo menos por enquanto, ainda não estão por dentro do que vem por aí. Mas de um modo geral, acreditam que se for para melhorar, serão bem-vindas. Eu não sei qual lei que é, mas eu acho que, devendo da lei, eu acho que melhora. Eu não tenho conhecimento disso, mas tudo que vem para melhorar é bom, né?